Talvez não saiba, mas a conhecida publicação de vinhos de Cantor, através de um painel composto por dezenas dos maiores especialistas mundiais, acaba de atribuir 97 pontos em 100 ao Guarda-Rios Tinto. A sério? 97? Se a se lembraram agora, vai faltar de que nunca. Guarda-Rios. Há muito o alentejano favorito de muitos, agora reconhecido pela crítica especializada e pelo Miguel.